Uma vez, agradecer a V. Exª, Sr. Presidente, a todos os nobres pares. E que o vereador Eloy Friço relatou, já foi algo sucinto e esplanou, que realmente esse projeto vem para somar, para contribuir com a nossa sociedade Caxias do Sul. O TIB é o exemplo hoje para todos nós que estamos aqui nessa sessão ordinária do dia de hoje. E fala muito bem, vereador Tibiriçá, do quanto é importante para a comunidade surda poder ter o acesso às informações, para que possam saber os dias das consultas, os especialistas que estarão ali naquela OBS, no Postão 24 Horas. É muito importante. Então, nós do Partido Republicano Brasileiro, a nossa bancada também pede a gentileza a todas as bancadas aqui presentes, que possam nos acompanhar na derrubada deste parecer, para que este, então, projeto possa seguir adiante, porque temos certeza que quem vai ganhar vai ser os nossos cidadãs e cidadões de Caxias do Sul. Muito obrigado. Voltaremos para a derrubada deste parecer. Uma sequência.